Nós temos que ir mais este ano, mas ainda vamos voltar para o nosso novo show, tudo bem? Silêncio! 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 Tchau pessoal! Tchau! 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 Obrigado, viu? Obrigado Olha que legal Obrigado, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Que legal Obrigado, viu, Lays? Receber a gente aqui, viu? Deus o abençoe, obrigado mesmo Tchau, gente, obrigado, viu? Desculpa a bagunça aí, viu? Vai lá, vai lá, vai lá, ó, já aqui Obrigado, viu, Lays? Tchau, tchau Ei, gente Qual o PC? O PC Pirueta e pichula Ai, meu Deus